Nós nos encontramos aqui em Cascavel, Ceará e vamos conversar aqui com o prefeito Tiago Ribeiro aqui falando sobre o colégio Maria Esté da Costa Silva. Essa reforma, quanto custou essa reforma para o município? Bem, essa reforma faz parte, na verdade, de um conjunto de investimentos que está sendo feito desde o princípio da nossa gestão na educação. Jamais ninguém, uma administração, investiu tanto na melhoria do ambiente de aprendizado, do ambiente escolar como nós investimos. Então, aqui especificamente no CEM, Centro Educacional Municipal Esté Costa Silva, a prefeitura está investindo em torno de um milhão e meio de reais, que vem se juntar a outros investimentos feitos em escolas, trazendo para dentro da nossa padronização. Que padronização? As escolas estão recebendo a nova cara, com o novo piso, com a nova fachada, com nova iluminação, novas janelas, revestimento, todas climatizadas, trazendo um novo ambiente escolar, um ambiente de aprendizado. Desde o princípio da nossa gestão, são em torno de 25 milhões de reais já investidos na educação, fora os investimentos obrigatórios. Então, assim, são recursos em virtude de que elegemos a educação como uma questão prioritária na nossa educação. Então, essa padronização atende não só as crianças, os professores, a população da sede do município, mas vem atendendo, o investimento é uniforme e o benefício é uniforme. Hoje, nesse momento, nós já temos escola de Pitombeiras, Cristais, Jacarecuara, Choró Vaquejador, duas escolas na Capunga, Tijuco Sul, Tijuco Sul 1, onde entregamos a Estedantas recentemente, temos o Fábio Coutinho aqui no Alto Luminoso, tem a escola Benigda Pacheco aqui no centro da cidade, e essa escola aqui é a escola municipal mais antiga, o Centro Educacional Municipal. A Marista Costa Silva, que é a escola municipal mais antiga, e também a maior escola, o maior investimento sendo atendido agora. Mas não pararemos por aí. Outras escolas já virão, como, por exemplo, Águas Belas, Balbino, Boa Água, Brito, enfim. Esse investimento faz parte do nosso programa e ele é permanente. Perfeito. Esses investimentos trazem o formato também de escolas integrais para os alunos? Hoje nós temos em escola, em tempo integral, algumas escolas da educação infantil, que também tivemos aí alguns investimentos significativos, como melhorias e ampliações de centro de educação infantil, construção junto com o governo do estado de um centro de educação infantil no distrito de Gonaceis. Iniciaremos um novo centro de educação infantil no segundo semestre, na sede do distrito da Caponga, e a educação infantil que é a porta de entrada do sistema de educação. Mas com esse preparativo, com as melhorias dessas escolas, com essa padronização, nós teremos as plenas condições de, a partir de 2023, nós termos mais de 50% da rede, tendo em vista que essas melhorias hoje já atendem mais de 50% da rede, não em número de escolas, mas em número de alunos. Cascavel tem pouco mais de 13 mil alunos. Hoje, mais da metade desses alunos já estão em novos ambientes escolares. Então, isso vai nos permitir trazer o tempo integral a partir de 2023. Prefeito, nós temos observado que o governo do estado, tanto na gestão do ex-governador Camilo Santana, teve um investimento muito grande também na questão de areninhas, proporcionando e trazendo esporte, trazendo dentro do esporte um formato de educação. O senhor foi contemplado aqui na sua região com quantas areninhas? Aqui no nosso município, nós fomos contemplados com três areninhas. E aí nós a distribuímos entre a sede de Barra Nova, a sede da Caponga e um aqui no Mutirão. Na verdade, essa parceria com o governo do estado vai por muitas vertentes. Na própria educação, nas questões de assistência, o centro de educação infantil, por exemplo, do Gunassés, que está sendo construído, deve ser entregue agora em agosto. É uma parceria com o governo do estado. Enfim, é um trabalho mútuo, que só quem ganha é a população. Então, são três areninhas que nós vamos receber aí nos próximos meses. Então, como o senhor acabou de dizer agora, projetos voltados para a população e para a educação. Porque a educação, ela muda o mundo e transforma as pessoas. Não, perfeitamente. Eu acho que muda. E a gente está vendo os resultados disso, né? Ver a motivação dos profissionais em trabalharem em um lugar mais salubre, digamos assim. E a motivação das crianças, porque além da melhoria do ambiente, as escolas climatizadas mais bonitas, mais iluminadas, a gente investe também no melhor material pedagógico, investimento de livros de qualidade. Isso aí a gente sempre está prestando conta, está apresentando. São investimentos que motivam as crianças a voltarem para a escola. Que, de fato, a gente tem muitos testemunhos dos próprios pais falando sobre isso. Então, isso é muito importante. O senhor também fortalece o ensino com a questão do piso salarial dos professores no seu município? Nós já implementamos desde o princípio, aprovamos a lei do mesmo princípio do começo do ano. Então, fizemos o planejamento e, nesse mês de maio, o município já tinha concedido próximo de 5%, ainda em 2021 para 2022. Faltava-se, então, para atender o piso, a complementação de um reajuste de 20%, pouco mais de 28%. A metade disso já começou a receber agora em retroativo, agora no mês de maio e a outra parte em setembro. Mas já aprovado em lei e tudo programado e em entendimento com os profissionais da educação. Cascavel tem uma gestão voltada também para a educação e para a necessidade das pessoas que aqui residem, convivem e trazem o crescimento dos seus filhos. Perfeitamente. Então, acho que isso aí é o investimento garantido que o futuro de Cascavel terá. Legenda Adriana Zanotto